E aí meus lobinhos e minhas lobinhas, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, meus lobinhos e minhas lobinhas. Essa foi a intro mais boiola que eu já fiz até hoje, cara. Mas enfim, mano, antes de eu começar esse vídeo eu tenho algo muito legal pra mostrar pra vocês. Então, eu acho que pra vocês que acompanham o meu canal, vocês já devem saber que eu tenho extrema baixa autoestima e extrema baixa confiança em mim mesmo. E esses são um dos motivos do porquê eu não mostro meu rosto na internet, tá ligado? Mas enfim, o que acontece é que recentemente um cara me marcou em um vídeo que ele fez onde ele literalmente tenta desenhar o meu rosto de como ele acha que eu devo ser. E esse aqui foi o resultado final. Ficou legalzinho, cara, ficou legalzinho. Daí você me pergunta, Wolf, Wolf, esse desenho ficou minimamente parecido com você? Bom, cara, o desenho ficou top, cara. Ficou muito bom, só que... Só que na vida real eu sou bem mais feio, beleza? Não, mas brincadeiras à parte, galera, muito obrigado pelo desenho aí, cara. Foi muito gentil da sua parte. Muito obrigado por todas as fanarts que vocês me mandam e tal. Eu acho que eu nunca tirei um tempo pra agradecer isso, sei lá. Pensar que tem gente que realmente perde tempo comigo pra, sei lá, desenhar minha OC e desenhar meu rosto. É algo simplesmente fenomenal. Vocês são muito bons, coraçãozinho pra vocês. Vocês são os melhores inscritos que eu poderia pedir. Oh, que boiolinha, mano. Mas enfim, mano, sem muito mais enrolação. Vamos direto pro caso de hoje. Mas enfim, mano, hoje eu tô aqui pra comentar sobre o caso da Letícia Shirayuki. E eu sei que se você deve estar por dentro desse caso, você deve saber que esse caso aconteceu há mais ou menos uns 3 meses atrás. Mas eu ainda assim decidi fazer um vídeo sobre, porque eu tenho algumas coisas pra comentar sobre todo o ocorrido. E enfim, mano, antes de começar aqui eu gostaria de dar um obrigado aos meus parças de canais pequenos que fizeram vídeos sobre o caso. E sério, muito obrigado vocês me deixaram informado sobre todo o ocorrido, beleza? Então, muito obrigado mesmo. Vocês são demais, galera. Mas enfim, caso você não conheça quem é a Letícia Shirayuki, me permita me apresentá-la pra vocês. Basicamente, ela é uma e-girl extremamente popular no Instagram e no TikTok. A união flástica. Mano, é sem caô. Batendo punheta com pau no ventilador. Se essa mina fala merda, vai ficar sem cabelo. Vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador. A união flástica. Belo TikTok, amiga. Belo TikTok. Ela também faz uns cosplay aí muito louco. Tipo, esse cosplay que ela fez de Kaneki de Tokyo Ghoul ficou... 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 Ficou legalzão, hein, cara? Mas enfim, ela é uma garota bem bonita, bem popular, bem atraente. Ah, não. Parece que o Wolf elogiou uma garota, mano. Vamos chamá-lo de gado nos comentários. Bora, bora. Sim, me chamem de gado, mano. Eu gosto, assim. Vamos lá, vamos lá, cara. Sintam-se à vontade. De qualquer forma, todo esse caso ele começa quando a Letícia, como muitas outras e-girls internet aí, e ela decidiu vender os packs dela na internet. Até aí tudo de boa. Mano, eu conheço muita gente que vende packs. Eu não tenho nada contra meninas que vendem packs. Afinal, o corpo é delas. Elas fazem o que que sai da vida delas. Eu não sou o pai de ninguém pra apontar o dedo e falar... Oh, você não deve vender packs. Tipo, se tu quer vender packs, cara, vai em frente, vai em frente. Eu não vou te impedir, tá ligado? Mas enfim, pelo que eu entendi de todo esse caso, ela queria angariar alguma grana pra ajudar os pais dela ou algo do tipo. Então ela não queria que esses packs viralizassem tanto. Ela não queria que esses packs vazassem. Então ela só ia vender pra um determinado grupo de pessoas e ia encerrar. Só que o que acontece é que esses packs realmente vazaram. Tipo, eu acho que tava meio que estampado na cara que ia vazar, tá ligado? Geralmente, mina que vende packs tem seus packs vazados. Cês tão ligado a Bel Delfini, mano? Eu tenho os packs dela e eu não paguei um tostão por eles. Um inscrito me mandou e... É, muito obrigado ao inscrito que me mandou. Tá sendo de grande, grande ajuda, mano. Grande ajuda. Então, mano, depois do ponto que esses packs começaram a vazar, essa garota surtou completamente. Ela foi no Twitter e fez um desabafo. Me desculpem por tudo. De verdade. Minha existência em si já é um erro. Eu só queria ajudar os meus pais. Só isso. Me desculpa. O erro que eu cometi foi ter nascido. Eu tô cansada. Fazia tempo que não chorava tanto. Eu me sinto tão sozinha e eu vou morrer sozinha. Então, pelo que eu entendi, essa garota ficou bem mal pelos packs vazados. Eu acho uma situação bem zoada. Tipo, você comprar os packs de alguém e vazar, isso prejudica o negócio das pessoas. Além do mais, que ela não queria ter toda essa exposição que ela teve por conta desse caso. E pesquisando mais a fundo, cara, tem até subreddits focados em vazar essas fotos dela. Então, foi algo que literalmente passou de todos os limites, tá ligado? Muita gente foi em defesa dela, falar, nossa, coitada dela, mano. Nossa, como isso foi acontecer. E eu também tenho essa mesma opinião. Pô, eu acho zoado o que aconteceu com ela. Mas, pra ser mais honesto com você, eu acho que esse tipo de coisa tava estampado na cara que ia acontecer, tá ligado? Eu acho que não tem como você se sujeitar a vender packs de foto pelada na internet. E não pensar que alguma hora esse tipo de coisa vai acontecer, que vai vazar ou que vai, sei lá, viralizar. Provavelmente isso vai acontecer, mano. E me ouça, mano. Eu não tô falando que ela tá errada de vender packs. Afinal, como eu falei, ela faz o que bem entender da vida dela. Porém, eu acho que ela devia estar um pouquinho mais preparada mentalmente, caso esses packs vazassem. E ela ficou bem mal com todo o ocorrido. Ela ficou bem pra baixo mesmo. Mas, boas notícias. Atualmente, ela já tá mais de boa. Ela já tá recuperada de toda a situação, digamos assim. Enfim, mano. Todo esse caso foi bem descontrolado. Foi algo que passou dos limites. A garota não queria se expor tanto ao público. E ela acabou sendo mais exposta do que deveria, na minha opinião. Mas, enfim, mano. O único motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que eu quero comentar um pouco sobre as gurias que vendem packs na internet, mano. Eu quero dar minha opinião sobre essas garotas, tá ligado? Enfim, mano. Pra ser honesto com vocês, eu não consumo tanto packs de meninas na internet. Tipo, eu não pagaria por esse tipo de coisa pra ser honesto. Tem de graça na internet, tá ligado? E eu também não curto muito toda essa ideia, em geral, de uma garota se expor tanto na internet. Mas isso é mais opinião pessoal minha. Você pode se expor o quanto você quiser. Mas, digamos que eu sou um cara simples, tá ligado? Eu não curto muito toda essa ideia. Mas eu não posso lutar contra o mercado, mano. Se tem oferta, tem demanda. E caso você não saiba, tem todo um mercado disso, mano. É algo simplesmente fenomenal, cara. Eu, sinceramente, fiquei surpreso que tanta gente faz esse tipo de coisa. Mas o ponto que eu tô tentando dar nesse vídeo é... Caso você queira vender packs, caso você queira vender aí seus packs de foto pelado ou algo do tipo. Não tem nada de errado em você tentar se aproveitar e tentar capitalizar em cima dos seus peitos ou bunda. Tudo bem, você pode fazer isso, cara. Só que a minha dica é pra você tomar cuidado se você quiser se aventurar nesses negócios de internet aí. Porque, querendo ou não, é algo extremamente arriscado. Então é, cara. Basicamente é isso. Por favor, tome cuidado se tu quiser se expor tanto assim na internet. Eu não recomendo, mas como eu falei, a vida é totalmente sua. E, pra ser honesto, eu acho que existem maneiras bem melhores de se angariar dinheiro do que vender o próprio corpo, entre aspas, na internet. Mas, enfim, mano. Enfim, é só minha opinião. É só minha opinião. Eu não sou o dono da verdade. Eu posso estar extremamente errado. E você pode me odiar depois de eu falar isso. Caso você venda pack. Mas, enfim, era só o que eu queria falar. Tome cuidado. E caso você seja menor de idade, eu não recomendo você se expor tanto na internet. Mas, no fim, é você que decide, mano. Eu não apito nada aqui. E é basicamente isso que eu queria falar aqui hoje, mano. Então, no fim do dia, é você que decide, mano. Tá totalmente com você, a sua decisão. Se você quiser aceitar minhas dicas, ótimo. Se não, é a vida que segue, cara. É a vida que segue. Mas, enfim, mano. É isso pro vídeo de hoje. Eu só queria comentar um pouco sobre esse caso da Letícia Chirayuki. E dar a minha opinião sobre essas garotas aí que vendem pack na internet. O que eu acho sobre todo esse mercado em geral. Enfim, mano. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aí. Se você concordou com algo que eu disse ou que eu falei nesse vídeo. Se inscreve aí. Deixa um comentário do que você acha sobre toda a situação. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. E tchau, tchau. E tchau, tchau.